Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar até o final. Depois da partida, o importante é a gente ter a consciência tranquila que deu o máximo. Quando eu digo que nós temos uma grande confiança no time, nós temos uma grande confiança no time, e nós temos uma confiança no final.